A gente vai falar, ah, mas isso daqui eu tô até apavorado, eu tô até apavorado com o que tá acontecendo no Brasil, oi, oi, quase que eu caí aqui com o do painel, vocês estão me filmando aí, deixa eu puxar o painel, é porque surgiu, vocês estão vendo falar da dengue aí, né, mais de um milhão de casos de dengue, de dengue, mais de um milhão, e mais de mil pessoas já morreram esse ano com a dengue, então você pode falar, comigo não acontece, acontece com qualquer pessoa, mas finalmente surgiu uma arma definitiva pra acabar com a dengue, o strike mata larvas, que esse daqui, ele com ele, nós vamos matar o mosquito antes dele começar a voar e picar, basta você jogar um pouco do strike mata larvas nas áreas externas, por exemplo, ralo, vasos, calhas, cisternas, e pronto, Aí você jogou, durante 60 dias ele age e mata as larvas do mosquito da dengue, quer dizer, não dá tempo de virar mosquito, já mata a larva, o strike mata larvas é um lançamento, está sendo distribuído pelo Arcon, que é uma grande empresa, Você tem comércio, você pode acessar o site da Arcon, arcon.com.br, e já comece a vender pra sua criantela, hoje mesmo, eu fui no shopping Vila Lobos, encontrei várias pessoas perguntando pra mim, aonde tem, Então se você, mesmo que você seja um pequeno comerciante, você, quando você comprar uma caixinha pra revender para os seus fregueses, você estará contribuindo pra acabar com essa desgraça que é a dengue, que tá no Brasil inteiro, então você tem que ser também um comerciante consciencioso, Porque o cara chega lá, vai na sua venda, no seu supermercado, não encontra, mas tá lá, você tá sendo prejudicado, então se você é comerciante, ligue o Arcon, pro produto chegar aí na sua loja, pra você poder vender, né? Se não chegou, se você quiser comprar, dá pra comprar direto, se quiser, eu tô vendo no telefone, dá pra comprar? Cadê, cadê o, dá pra comprar? Esse telefone aqui, é o número 4020248, nós mandamos entregar na sua casa, na sua residência, 4020248, né? Não precisa nem de operadora, só ligar nesse telefone, ligou nesse telefone e entrega na sua casa, Mas você que é comerciante, eu tô chamando a atenção do comerciante, chamando a consciência do comerciante, que é o único produto que realmente mata a larva do mosquito, O mosquito nem vai voar, ele vai matar a larva e você precisa ajudar a combater, não adianta deixar essas coisas pra governo, o governo não consegue nem pagar a dívida, imagina combater o mosquito da dengue, Nós é que temos que combater o mosquito da dengue, é cada um na sua casa, tendo consciência de que vai matando, vai matando um milhão de pessoas no Brasil esse ano, O próximo pode ser o teu filho, a tua filha, teu neto, então tem que ter cabeça, Strike possui uma grande linha de produtos, tem um monte, tem pra tudo quanto é praga, Mas a gente tá focando no negócio da dengue, porque tá um inferno no negócio da dengue, tá um inferno, vai lá, Você que é pequeno comerciante, grande comerciante, tem que pagar com o que eles estão distribuindo, deixa eu ver aqui, Quero mandar um abraço pro Brayda, diretor da Dexter, que está na plateia, olha lá, olha lá, o Brayda, Brayda, obrigado pela sua presença aí, Tem brinde, o brinde, deixa eu ver o que brinde, deixa eu ver que brinde que deram, deixa eu ver, deixa eu ver o que é isso aqui, é matar o que é isso aqui, Isso aqui é matar formiga, sabe como é matar formiga? Pega a formiga, abre a boquinha da formiga, Uma por uma Sabe como é que mata formiga? É o único jeito de matar formiga? Sabe como? Falando sério agora, Por onde elas passam, assim elas não vão fazendo uma estradinha, coloca um pouquinho desse produto aqui na estradinha delas, Elas pegam esse produto aqui e vai pro ninho, quando chega no ninho mata todas as formigas, tá bom? Então tá aí ó, vamos pro muro? Tá todo mundo pronto lá?